O Partido Político Balon se dá o que recolhe a bandeira. O Partido União deve ser dado a ela e a militante sirene à residência. Mesmo campanha eleitoral na eleição parlamentar termina. Tuir observação RTT ali a capital dele, sábado, fim de semana, no Takatak. Mesmo evento campanha eleitoral na eleição parlamentar, tinang ne remata a teona, mas o atributo do Partido Político Balon continua dado a ela e a uma oing no Aileten. O Partido Iracnebe identifica bandeira partidos e a Sae Gela Mancanesan e a área colujun, becora, becusi, balide, no selogtan. Atributo Iracneb composto se partidos verdes de Timor Nyan, Nebe Ha Sae Gela e a Klakfwik, Vila Verde, Besic Ministerio Educação e Juventude no Desporto. Enquanto o Partido Fratelli Nyan, bandeira dada Iha Bemutin, Aldeia Kakheularan, Partido Perenyan, e a delãn-baman-leuana no Partido Liberta-Povo e leva a bandeira da daela e a faturada, e mutem no Partido Celuctan. Antes, presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho Belo, alerta a honra para o Partido Político, senão Loura Sinhito, e a competição pela eleição parlamentar, e a atributa o Partido União e a Fatim Público, uma militante e daí da União. Bem, o Partido Político será cumprido, mas a organização, mas o órgão eleitoral, sem for sanção rigoroso, do IRLI NBIH. Verónica Barros, Vasco Alves, Bar Tetele. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não vai tuta-lhe a mídia social Siraceluk.